Numa escala zero a dez eu te dou cem E cem parece pouco pra você Mas de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você Você Numa escala zero a dez eu te dou cem E cem parece pouco pra você Mais de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você É você, só você